Dia 20 de novembro, eu já sei em quem votar Rui D70 pra com isso melhorar Ele é diferenciado, nele pode confiar Rui D70, candidato honesto pra gente avançar Rui D70, competência Olha agora, é Rui D70, dia 15 Confirma, confirma que atenta Prefeito vai renovar, vai mudar a nossa história Vai mudar o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa comunidade Chega de blá blá blá, é 70 já É 70 na cabeça, é 70 no coração Rui D70 é competente, é bom de serviço É gente da gente Rui D70 é competente, é bom de serviço É gente da gente Rui D70 é competente, é bom de serviço